E aí, manos, ó, o seguinte, a gente vai ter mais uma entrega agora pra Rostock, a gente vai passar em Berlim com o Macaco, pra ele entregar a dele. E depois... O que vocês estão fazendo? O que vocês estão jogando? Que jogo é esse? Meu Deus. Você tá jogando pra Berlim? Você tá jogando o jogo do Hitler? É jogo do Hitler? Isso daí? É jogo do Hitler? É. Ninguém vai ver, ninguém vai ver, ninguém vai ver. Peraí, 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 Driss. Peraí. Peraí, Driss. Peraí, Driss. Ninguém vai ver, ninguém vai ver. Meu Deus, Driss. Mano, o Kassayari deve ter passado o final de semana inteiro imitando o Christian, cara. Aê, voltei, mano. Não deu certo, pô. Falei que ia dar certo. Beleza, pessoal, peguei minha carga aqui. Aí, manos, lembrando que é mais Euro Truck, taca o like aí. Nossa, a minha... Onde eu vou pegar minha carga é muito longe. Ah não, parou certinho. Aí, deu uma buzinada de um maluco aí, ó. Desejei ir bom final de semana. Pô, espera aí onde o Ludiaro tá, mano, que eu tenho que pegar minha carga e é mó longe. Beleza, ó. Tô atrás do Lipão aqui já com a minha carga. Gente, dá pra marcar no GPS pra facilitar. Se você apertar M, você consegue marcar vários pontos. A gente vai pra Berlim primeiro? Então, primeiro a gente vai pra Berlim. Então, faz o seguinte. Aperta o M, aí clica primeiro em Berlim, que aí vai colocar o marcador lá. E clica depois em Rostock. Aí todo mundo vai ter a mesma marca do GPS. Quem vai entregar em Berlim? Como é que é o modo foto aí? É o Ludi e o Macaco. O modo foto é só você apertar ESC e clicar no canto direito superior. Tem ali, ó. Estúdio de fotos. Ah, estúdio de fotos. Ah, modo fotografia. Aqui, ó. Ah, garoto. Pô, é muito difícil de frear quando ele tá sem carga, mano. Ele vai muito rápido. Foto como bolada, tipo. Pede chumbo e Pikachu, se vocês quiserem passar a gente, mano. A gente tá em comboio. Pede chumbo e Pikachu. Eu falei no jogo? Vocês estão indo pra onde? Sim. A gente vai primeiro pra Berlim, depois a gente vai pra Rostock. Show. Vamos seguir eles ou? Não, vai seguir não. Vai seguir. Positivo, vamos. Só vou pegar uma carga pro mim, aguenta aí. Positivo. Aí, peguei, peguei. Vai demorar só um pouquinho que tá nos perdoando um brother aqui. Positivo, fala aí. Positivo. Positivo. Afirmativo, humilhante na escuta aqui, QAP. QAP. Aguardando aí, resposta de minduim, batata e piolho. Que é sério? Copia? Fala no rádio isso aí, cara. Fala no V aí. Fala no V, vai, 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 vai. Vai falar sério, não rir não, não rir não, não rir não. Ah, não peguei. Aguardando aí. Nossa, que burro, nossa, que burro. Ué, tá funcionando? Vai, vai, tá, tá, pode ir. Pode ir, a gente tá ouvindo, vai. Aguardando aí, minduim, piolho e beterraba pra entrega da QAP. Alguém responde, alguém responde, alguém responde. Melhante na espera aqui, copia? Copia. Positivo, positivo. Copia. Copia. Positivo operante aqui, apenas aguardando aí a trupe, para que possamos seguir, com a ajuda de Jesus. Copia, porra. A trupe, a trupe, que porra é essa? É um bando de maloqueiro, velho, que porra é essa? Os, os, vida louca dos... Ô, Terizio. Eu tô pegando minha carga aqui, Rafael, era mó longe o lugar que eu ia pegar aqui. Eu tô chegando, velho. Que Deus esteja conosco. Amém, irmão, amém. O motorista do Andrade, o senhor está pronto aí para você seguir com o bomboio? Eu não consigo ouvir você não, o rádio não funciona aqui onde eu tô. Devia, devia, devia criar a corporação aí, maloqueiros corporation. Vocês vão gravar, velho? Cada motorista é o seu nome de maloqueiro. Os caras estão gravando tudo aqui, filho. Ah, fechou então. Só para não fazer merda aqui. Ah, só para não fazer merda. Boa, boa, boa. Ô, querido, aproveita que você manguei, o tipo, ultrapassar o limite de velocidade pode dar ban? Pô, tipo assim, Pati, eu sempre andei 140, 150, eu nunca tomei ban não, eu tomei mais de 3 anos pra jogar. Ah, então beleza. Tipo assim, a gente sabe que andar na contramão, fazer umas cagadas assim até dá ban, mas acho que velocidade não faz sentido, porra. A gente já é mutado, já. Né? O... Ah, não, o Stereo vai parar lá. O Stereo vai na frente aí, entregando de Berlim agora é do macaco. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tava só esperando o lugar para... Nós viemos em 150, né, Pé de Chumbo? Pé de Chumbo. É, o nome do cara é Pé de Chumbo na dor. É, vai vir em 150, né? Isso, é primeiro Berlim, depois Rostock. Depois Rostock. Cara, é Rostock mesmo? O cara é o Pé de Chumbo, o Drizzy é o Pé de Pano. Beleza, nós estamos prontos para esperar o Drizzy aí. Pé de Pano, o Drizzy é o Pé de Pano mesmo. É, todo mundo na filinha esperando a confirmação do chefe. É. Gogo, Berlim. Ah, Guiderovo. Guiderovo. Aê, é o Drizzy, olha o Drizzy. Ai, 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 ai. Deixar não, pô. Vambora, 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 vambora. Nossa, Drizzy já deu. Deu merda, deu merda, deu merda, deu merda já. Já deu ótimo, já deu bom. Vai, 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 vai. Comecei o Pé de Chumbo. Ô, quem que é o filho da puta? Ah, mano, vocês estão fazendo cagada. É o Lipão, velho, Lipão é muito braçante. O Lipão é burro, o Lipão é burro. Ah, mano. Vambora, vai, Lipão. Fica, mas aí por trás de Pé de Chumbo. Não vai sobrar pra nós. Ah, mano, como é que eu te ligo o rádio nesse cara, por favor? Ó, quando eu embala, embala. Fica só que bom. Ah, Drizzy, 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 que você está freando, Drizzy. Tá de mercedão ainda? Tá de mercedão ainda. Não, agora eu estou de dáfrica. Ah, Drizzy. Eu só vi uma chipe patrindo na bunda. Ah, Drizzy, mal funcionamento do motor, sou filha da puta. Caralho, que raiva, mano. Mas cara, fiz a funda, é berlinha. Ah, era pra ir reto, é pra ir reto, Stelio. Não, é pra direita, é direita, é direita. Não, a berlinha aqui pra mim tá pra ir reto e pegar o retorno. Então são em pontos diferentes, ô Ludi. É, você marcou um pouquinho pra direita, mas é direita, é direita. Será que dá pra seguir vocês, então? Vamos ver. Vira direita aí, vira direita aí. O meu aqui tá pra direita. É. Você marcou no GPS, ô Ludi? O meu tá marcado desde o outro caminho lá. Mas você marcou, você deu o clique nos dois pontos, marcar primeiro ele, depois o hostock agora? Que eu acho que alinha o GPS. Alguém bateu na sua curva aí, ó. Alguém bateu na sua curva aí. Estou fazendo uma maracontagem aqui. Estou fazendo uma maracontagem aqui. É que pra chegar até o hostock, a gente vai passar por Berlim nesse... Não dá, não dá, não dá, não dá. Como assim não dá? Travou? Não dá. Fiquei preso. Não, faz a curva maior aí, que é pra encosta, encosta. Não, fiquei preso. Eu vou te ajudar, vou te ajudar, vou te ajudar. Não deu, Pati. Eu não? Encosta, 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 encosta. Ô, buguei, mané. Não, ô, ô Ludi, qualquer coisa solta a carga, solta a carga. Ó, o Ludiário ficou preso lá, pessoal. Olha só, solta a carga, com o T. É que tem um pino na tua frente, ô Ludi, tem um pino na tua frente. Tem que dar. Não, mas não dá pra dar. Viu, macaco, vamos esperar isso. Solta a carga, Ludi, solta a carga, Ludi. Vou te ajudar aqui, então, Lipão. Vou parar aqui no acostamento. Teu caminhão não tá desligado não, Ludi? Não. Porque às vezes eu acho que ele tá... Quando eu sempre, quando eu bato, ele desliga, eu acho que ele tá ligado. Eu vou esperar ele bem aqui na curva, velho. Eu só vou andar um pouquinho pra ficar... O que deu, hein? O caminhão do Ludi travou num pauzinho lá, mano. Ah, pô. O nosso amigo lá tomou muito rebite. Pronto, tô no acostamento aqui já, Lipão. Conseguiu, Ludi? Pô, tá aqui, tá. Tá bugadíssimo. Mas você soltou? Solta a carga com o T, aí ajeita o caminhão e pega a carga de novo, que ela desbuga. Segue essa avenida aqui, seguindo ela reto, a gente vai chegar lá. Vambora. Eita. Eu tô 260 quilômetros de Rostock. Só o macaco que não é o macaco, mano. Primeiro pra Berlim. Berlim primeiro, depois Rostock. Quem é que tá indo pra Berlim também? Quem é que tá indo pra Berlim também? Todo mundo, todo mundo. Eu tô indo. Ah, entregar é vocês dois. Eu tô, eu tô Rostock, eu tô Rostock. Fala o Ratão aqui pra zoeira ficar foda. Já vamos seguir lá. Ah, Ratão é um mó cheio de migué. Cheio de negócio. E aí, eu vi vocês falando, pô, só segue. Vamos, vamos, pode ir, pode ir, pode ir, gente. Desculpa, pode ir, agora vai chegar. Beleza, tá beleza. Beleza, calma, vamos seguir na galera aqui então. Faltam 81 quilômetros pra gente chegar lá. Eita, vocês estão muito perto, pra mim faltam 260, mano. E pra mim faltam 260. Ó, Lipão, Lipão, pode acelerar, pode acelerar, Lipão. Pode acelerar, Lipão. Não, não, mas... Ah, é verdade. Ah, é você aqui, né? Nossa, esse Pikachu tá muito lagado, velho. Ah, boa, Patinho aqui. É, é o lag que dá um zigue-zague, ô, Lud. Teve uma hora que eu tava, tipo, retinho. Nossa, é. O que que é essa... Opa, é de churro, que legal. Vambora, vambora, vambora. Milhão, milhão, milhão. Milhão, milhão, milhão. Caraca, Mercedão nunca mais, mano. O Lud já tá muito frustrado. Aí, Merced, paga nóis. Vou usar só o caminhão da Mercedes e entregar os bagulho a milhão, tio. O vulvão tá boladíssimo, velho. Lud, dá uma quebrinha de asa aí, pô, pra eu ficar emocionante. Tô a 140, querido. Tô a 140 aqui, tá perigoso. Aí ele vai falar assim, então olha meu vídeo, 8 minutos e... Aqui tem uma rotatória, vai na manhã. Você já foi na minha peça? Já foi na minha peça. Faz a quebrinha de asa aí, não sei o que que é. Assista meu vídeo, capotei de novo, 8 minutos e 20 minutos. Capotei de novo, de novo, de novo. Querido, tem que fazer a rotatória aqui na frente e virar pra esquerda, tá? Tem. Então tem que fazer a rotatória lá na frente. Eu tô muito pra trás, mano. Na moral, é isso que eu já fiz a rotatória. Lipponis, Lipponis, Lipponis. Eu tô pra trás também, mano. Para de comer a pista aí, Lipponis. Você tem duas pontas à direita, para de comer a mesa esquerda aqui. Oxi. Você vai freando, Lipponis. Não vai dar não. Não, vai dar não. Hum, tombei. Nossa, aí, ó. Nossa. Tombei de novo. Tombei de novo. O Patife entrou na competição com o Lippon agora, né, mano? Tinha servido mais de lombada na pista. O cara até riu lá, o pé de chupa. Bombado nesse momento. O Patife tombolo. Proveio até pra tirar minha camineta. Eu tiro a minha foto aqui, galera. Calma aí. Vai, eu também já tô tirando a minha aqui, ó. Eita porra. Cuidado aqui, rapaziada. Parou aqui tudo. Calma aí, rapaziada. Parou tudo. O cara é o guarda de trânsito. 20 quilômetros restantes. Siga bem, irmão caminhoneiro, aqui. É, deu ruim aqui de novo, pessoal. Se o Lippon parar na subida, ele demora meia hora pra arrancar. Deixa eu ver. Como é que volta? É F7, né? E Enter. Nossa, fui como nessa curva? Jesus. Ó, eu tô indo pra Berlim, gente. Vai me levar pra Berlim. Eu espero vocês lá, então, hein? Eu vi que eu tava fazendo muito rápido, mano. Mas eu falei, vai dar, vai dar, vai dar. Quando eu vi, não deu mais. Hoje não. Falta de fé. Isso é falta de fé, Patife. Foi falta de fé, mesmo. Ligue aí, pô. Isso é falta de fé. Jesus tá segurando a minha carga toda vez aqui, velho. Ô Pikachu, seu agado, filho. Fala no VoIP, hein? Eu tô apresentando pro você aí, né? Eu vi no VoIP. Eu tinha que eu tava falando no VoIP. Mas saiu no... Ah, não, eu não vi, não. Desculpa, é que eu tô em Berlim, eu tô longe. É, eu vou passando na mecânica aqui, pessoal. Tem alguma mecânica por aqui, será? Ah, tem aqui, ó. Aí, ó. No teu cu. Meu irmão, eu tava falando com o Pikachu ranhento aqui, mano. Que sotaque. Bom, já cheguei aqui, tô fazendo a entrega da carguinha. Eu tô em Berlim, queridos, também. Vou esperar com o Macaco aqui. Fazer aquela baliza incrível. Vem aí, Macaco, se não tem mais uma... Calma, querido. Eu tive que esperar lá, por causa do acidente. Eu vou até voltar aqui e vou mudar a cor do caminho. Fiz e comendo umas faixas gordas aqui. Comendo faixas não, pô. Tá indo certinho. Pô, eu vi. Berlim, então? É pra entrar em Berlim? É, Berlim, Berlim. Esse cara tá entrando em Berlim. Tem que entrar direita aqui? É pra entrar direita? Eu tô entrando, eu tô entrando. Fica chulagado, tá atrás de ruim, mano. Vamos fazer aquela baliza incrível aqui. Berlim, pra mim, era pra ir direita. Eu entrei. Tá uma quebra de asa aqui também, pô. Mano, não tem como eu ativar esse VoIP não, cara. Isso aí vai cagar meu vídeo todo. Mano, tá facinho eu dar quebra de asa, velho. Pô, desvirtuei no final. O cara é da quebra de asa, meu Deus do céu. Ele é, ele é o... Mas, olha, olha, olha aqui pra aprender. Qual o vídeo? Olá. O vídeo dele capotando. Aliás, é uma terceira vez que eu caí de novo. Oito e oito aqui, ó. O Macaco, tá ali antes de estar. Tempo. Berlim, pra direita, agora. Ah, fodeu. Nossa, é muito, muito, muito fudido, muito fudido, muito fudido, muito fudido. Entrega suave e perfeita, garoto. Tá aí, mano. Ah, eu já era. Ih, você já tá em Berlim? É, eu e Macaco, sim. Tem que pegar o retorno aqui? Tem que pegar o retorno aqui? Ih, eu acho que eu... Ih, eu acho que eu segui o caminhão. Não sai mais daqui, não, mano. Ó, eu já até entreguei aquele, pô. Já tá entreguei, mas já entreguei. Deixa eu ver se eu já passei de Berlim. Ih, eu passei de Berlim, já tá vindo pra Rostock, velho. Acontece. Acontece. Ih, galera, tá mal. É isso, mano. Vou explicar. Eu desprei meu caminhão. Pô, sério, estéreo? Vem pra Berlim, estéreo. Eu puxo o reboque, hein. F7, velho. Você tá aqui do meu lado, já. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu parei aqui. É, mas perde F7 que vai spawnar ali em Berlim. É, nóis. Já vai parar assim com o caminhão tombado, porra? Eu perdi o caminho. Eu já tava saindo pra Rostock. Eu vou precisar voltar aí pra encontrar vocês. Carga em trem com maestria. É, nóis. Deixa o like aí. Falou, tchau. Você tá em Rostock já, Lipão? Como assim, Lipão? Não, volta 150 quilômetros ainda. Oxe, Lipão pulou em Berlim. Ele passou reto em vez de quebrar a parte dele. Ai, cabeçudo. Mas eu vou voltar aí pra gente ver pra gente recomeçar. Então, beleza. Eu vou estar esperando aqui. Eu e o macaco tamo aqui já. Boa. Não, eu e você tamo aqui. O macaco não tá aqui, não. Não, o macaco aqui? Também tô. Tô dentro da garagem aqui. Aqui, ó. É, sou eu. Acabei de entregar a carga. O Drizzt, tá um botão também? Ah, eu tô em Berlim. Onde vocês tão? A gente tá aqui. Olha no mapa aí, no cantinho. Na saída, Drizzt. Na saída pra... O problema é que eu tô com os dois caras do pé de chumbo aqui na minhas costas. Não, mas os caras mandam bem. Ah, eu tô quase chegando aí. Vocês conseguem ver no mapa, eu acho. No mapa não, Drizzt. Não? Não. Só quando tá perto da gente no GPS aqui. O moleque joga direitinho. Eu acho que é o Legio, Luiz. Que faz ele dar aquele zigue-zague lá. Ah, mano. Olha, tem um... Ah, tem níveis do GPS. Porra, isso facilita pra cacete. Cheguei, mano. Ah, o Tourist? Não sabia não. Não sabia não. Apesar que esse aqui que tá o padrão é o mais fácil, mano. É a segunda. Nossa, o farol todo amarelo. Que delícia, hein. Deixa eu ver a plaquinha aqui. O caminhão púrpura do macaco já está aqui atrás. Pernice de reto. Pink Bubbles, por favor. Pink Bubbles. É o nome carinhoso, meu carinhão. O do Drizzt, eu tô vendo ele lá atrás também. Pernice de reto. Bom, esperar o Lud, o Pé de Pan e o Pikachu e o Lipão chegar aí, né? Que é a P Felipe Victor. Oi? Porra, Lipão, fala com você em linguazinha. Eu tava aqui no... Ah, Drizzt. Você bateu de novo? De fã. Bateu no meio fio, mano. Essa porra de caminhão burro. Ó, chegou todo mundo aqui, ó. Chegou todo mundo aqui, ó. Ludgero, Pé de Chumbo. É, Ludgero. Lud. É aqui que você vai entregar? É. A gente vai te esperar aqui então, beleza? Bati. Pô, Ludgero, 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 Ludgero. Pô, pode ser. Pô, 3, 3, 3, 4. Que é a P, André? É, 3, 3, 3, 4. Pô, Ludgero, Ludgero. Tá ligado na rádio, rádio de táxi. Quando tinha aqueles táxi com rádio, que ele ficava fazendo pão, 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 pão. Meu pai tinha rádio de táxi ainda. É sério, Lipão? Mano, eu tava em 20km, eu só consegui tomar. Dá fast travel pra cá, o fast travel vai jogar pra cá. Vai jogar pra cá. Não, mano. Esse aqui tá uma selada linda. Olha o Pikachu. O Pikachu vem por pixel, mano. Aí. Fui pra Berlin de uma vez. Boa, 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 Lipão. Tamo todo mundo perto aqui, ó. Lipão, aí você vira a direita e a esquerda que você chega aqui. Não, eu não consigo cabotar o caminhão, velho. Vocês já pegaram algum destino pra algum lugar, alguma coisa aí? É, eu e o... Eu tenho pra Rostock, o Drizzi pra Rostock, o Lipão pra Rostock. O Macaco pra onde, Macaco? Eu só vou seguir o comboio, eu já entreguei a minha agora. Você não quer ver se tem alguma pra Rostock aí também? Não, eu só vou seguir o comboio. Então vambora, então vambora. Falta você, Lipão. Calma, eu tô ligando o caminhão aqui que tá falhando. Aí, boa. Tem uma oficina já aí, Lipão. No teleporte tem uma oficina aí, eu consertei o meu. Mas mesmo o caminhão zerado, velho, eu não consigo ligar. Puta vida. Vambora, pessoal. Aê, vamos voltar aí a viagem. Rumo ao Rostock. Aleluia. Bora, bora, bora. Bora, 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 bora. Me fechando, ó o Dries me fechando. Ai, meu cu. Fechando com o amor, te fechando com o amor. Não sei, foi o lag. Foi o lag, foi o lag. Me fechando, ó. Ah, que babaca, que babaca, que babaca. Oxê. Eu não sei, velho, responder os malucos na rádio, não. Não sei o som. 7,5,7, QAP, positivo e semi-operante aí, patrão. Tendo nada, filho. Ó, aqui é a hora que dá merda, hein, pessoal. Vamos lá, capricha na curva aí. Nossa, nossa, nossa. Boa time, boa time. Tudo dando muito certo. Ah, eu sou o líder, hein. Só sair, vai. Esse é o problema. É, temos aí um problema, hein, pessoal. Eu não tô nem acelerando muito, não. Vamos manter uma velocidade bacana pro todo mundo? Vamos, 160. 160. O macaco sem carga tá voando, velho. Parece aquele chãozão, mano, que vai pegar o... Nossa, eu tomo no acelerador e parece que eu vou engolir os caras, velho, sem carga. Nossa, aqui vai dar pra meter 160, hein, mano. Nossa, olha o Lippão. Olha o Lippão e o macaco. Eita porra. É que eu tive que pegar o Driz, velho. Ele me fechou. Eu fechei nada, Lippão. Macaco, macaco, tô indo, tô indo, tô indo. Pode ir tranquilo, pode ir. É que você começou a vir pro lado aí, que eu acho que era o lag. Eu acho que era o lag, cara, que eu tô retinho atrás do Lippão aqui no meio da faixa. Valeu, falou. Eu tô aqui também escoltando o Lippão de caminhão aqui, mano. Eu tô aqui a 120 já, tô aqui a 120 já. Tô 120 também. Ah, é do Drizzy a próxima? É, Drizzy, eu, Lippão. Nossa, cuidado. Fui mal, desculpa. Nossa, cuidado. O cara não deu uma seta, jogou o caminhão e o seu remitinho. Drizzy, você vai tombar. Drizzy, você vai tombar. Não vou não, mano. Foi muito bom isso, cara. Nossa, eu vou tombar, velho, aqui nessa... Lud, eu tô passando sutilmente pela sua esquerda aqui. Nossa, nossa, macaco, tô feando. Sai, 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 direita. Por que a direita? Por que a direita? Eu vou levar a direita aqui. 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 Lud, acho bom empregar um pouquinho que vai dar merda aqui, velho. Direita, gente. Direita, gente. Direita, direita, direita. No posto, no posto, no posto. Calma, calma. Vou passar aqui pelo dia. Espera aí no posto. Eu vou entrar na bomba, eu vou entrar na bomba, mas não entra na bomba não. Eu passei dentro. Tive que tirar por fora, senão eu ia bater. Nossa, nossa, é a mesma bomba pra todo mundo? É a mesma bomba. O Drizze precisa abastecer aqui. Eu vou atolar aqui, galera. Nossa, eu fiz uma... Nossa, velho, eu atolei, gente. Como você atolou? Puta, Lipão. Será que dá pra te levantar, Lipão? Calma, eu vou marcar aqui no meu mapa também. É, eu marquei também porque se vocês quiserem seguir depois de abastecer... Puta, pior que o Lipão travou lá atrás, mano. Fala, Lipão. É, tenta voltar aqui e me bater, velho. Volta. Deixa eu só abastecer aqui. Nossa, velho. Ô Drizze, o Lipão travou, velho. A gente vai precisar ir lá salvar ele, mano. Mas puta, não tem retorno não. Espera aqui. Espera aqui que eu tô sem carga. Não, não, não é contramão não, calma. Eu também tô sem carga. Vocês estão sem carga? Então vai lá, então vai lá. E tá atrás, vem na entradinha do posto. Espera aí, gente, o Lipão atolou lá, os caras vão com ele. Eu falei pra eu passar aqui pelo meio, só que eu não vi. Ô Drizze, deixa a sua carga aqui, vamos sem carga. É, então. Eu estou manobrando aqui. O Lipão é muito braço, velho. Cadê? Olha como vai ter montado. Ele tá lá em cima, né? Tá, ele tá. Ele passou a correr. Ah, ele tá lá em cima. Tá, tá, entendi. Tá. Tô indo lá, tô indo lá, Pati. Também tô indo lá. Aqui, ó. Eu vou conseguir logo, logo. É pra trás que eu consegui. Atolou também? Atolou todo mundo, Macaco. Ih, pera aí que eu e o Drizze estamos chegando aí pra ajudar vocês também. Não, não, não. Atolou não, atolou não. Nossa. Ah, aqui é bugado, aqui é bugado. É bugado, tem que dar a volta pela rua. Vamos lá. É só você bater do meu lado, que aí eu consigo desatuar. Não, se você desacoplar não desatuar não, pode depar. Deixa eu tentar. Não, mas ele vai perder a carga, né? Não, mas depois eu pego. É, só pegar de novo. Olha, eu tô chegando aqui, Lipão. Onde é que eu tenho que bater? Antes de tirar. Calma, deixa eu só pegar a carga. Vai, vai. Pode bater do meu lado. Olha aí. Oi? Mas tem que bater nele, não tem que bater na carga, não. Assim, assim, ó, pessoal. Aí, isso, boa. Foi, foi. Agora que é tolo, foi. Ih, não, ligado só, ligado só. Calma. Tatolei, tatolei. Tatolei. No funcionamento do motor. Visite a oficina, acende o fuzil. Hum, não tá puxando duas rodas. Calma. Deixa eu tentar tirar o cavalo aqui. F7, enter. Nossa. Agora vai, agora vai, Lipão. Será que vai? Calma, deixa eu tentar dar ré. Calma, é que é essa carga, velho. Ele tá apertando. Aí, engata a carga e fica fazendo isso agora. Ó, ele falou pra você tentar dar ré, engatar a carga e fica fazendo isso várias vezes. Engatar a carga ou deixar... Não, você desengata, dá ré, engata, dá ré, desengata, dá ré, engata, dá ré. Ah, tá voltando de pouco em pouco. Pronto. Boa, pede show, não funcionou. Aí. Calma. Abaque trás e o caminhão tá suspensa, mano. Calma que ele tá quase indo. Gente, eu voltei pra Berlim pra consertar o caminhão, tô indo pra aí já. Beleza, até o Lipão desatolar aqui. Eu acho que eu volto pra Berlim de novo também. Não, eu tô sem carga, cara. É, bota lá com o... Mas não sei se eu volto pra Berlim. Bota se o Macaco tava aqui e voltou. É, eu voltei pra Berlim aqui, Lipão. Eu acho que você volta pra cá sim, cara. Quer guardar no posto aí? Tá bom, a gente aguarda no posto aqui. Como é que você fez, o Macaco? Eu só apertei F7, Enter e vim pra Berlim. F7, Enter e... Mano, se a gente obedecesse os limites de velocidade, os bagulho a gente não ia passar por metade desses apertos, velho. Ah, mas as apertos são divertidas, mano. É, isso que é legal. Eu vou ter que ir pra lá também, que eu tô batendo no Lipão, que eu fodei o meu bagulho. E beleza. Pô, é pertinho até chegar ali, 20 quilômetros, pô. Eu vou lá pegar minha carga de novo. É que a gente, pô, a gente vacila também. Fui tentar entrar pelo posto. Quem tá saindo da oficina? Espera aí, Macaco, você que lá na frente, na esquina da oficina? Não, não, eu já tô aqui na curva. Eu tô aqui, eu tô aqui na garagem. Acho que é o Lipão. Não, eu já tô saindo da cidade. É, então, era você mesmo. Eu tô no meio do caminho já, Adrien. Furei pra lá. Beleza, gente, eu tô no posto aqui. É, tem garagem aqui não, né? Os caras foram lá pra Berlim, estão chegando já. Ah, eu dei TP pra cá, veio pra carga. Se não tivesse neve, a gente não ia capotar toda hora, velho. Lipão, para de chorar, Lipão. Mas é verdade. Porra, é longe pra caralho. Aqui onde a gente tá é longe, né? Não, 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 pertinho. Pô, eu spawnei lá na oficina, mano. De Berlim? É, tem que andar tudo aquilo que a gente andou, tem que andar. Não, pô, pertinho, pertinho. Deixa eu chegar na Edson. Então, vambora, queridos, tô aqui na frente. Ó, vamo. Vou pegar o Gioflex, porque já acabou a missão resgate. Eu tô saindo do posto já, então? Vou continuar reto aqui. Tô saindo do posto, saindo do posto. Multa por excesso de velocidade. Boa, Lipão. Acabei de tomar uma também. Quase que eu capotei aqui de novo. Ó, tô vendo vocês passando aqui, ó. Vocês estão na saizinha do posto aqui, ó. Quanto mais pesada a carga, mais fácil de capotar. Eu tô no quilômetro 19 da rodovia Batatinho aqui. Olha o Dritz fazendo cagada aqui, ó. Olha o Dritz. Toda vez que eu viro a câmera, eu bato, mano. Partiu, partiu. Partiu, galerê. O que que o Patron tinha feito você fazer? Não, é porque ele me ajudou a ativar o chat, é o F9. Só que aí eu perdi o controle do caminhão. Nossa. Ah, tomei multa, velho. Eu fui sobre duas rodas aqui, velho. Ai, ai, ai. Vou perder o controle. Vou tombar de novo, vou tombar de novo. Não, toma não. Freia, Partiu. Nossa, eu não tomei por muito pouco, mano. Caraca, mano. Eu acho que é por causa da minha carga, velho. A minha carga é muito pesada, mano. É, quanto mais pesada a carga, mais fácil de você tombar. Nossa, mano. Essa minha carga aqui, toda a curva, meu caminhão fica em duas rodas, velho. A gente tinha que fazer uma viagem só em pista simples. Não a freeway. Ah, mas freeway aqui é maneira, velho. Que a hora que a gente pega 160 por hora aí. Não, mas aí, pista simples, velho. Tira passagem a todo momento. É, é maneira mesmo. É, rapaz. Todo mundo na filhinha. É, eu peguei o caminho errado mesmo. Eu cheguei aqui no ponto do destino já. Chegou aqui, falta 50 km ainda. Aqui falta 90. Eu cheguei no destino. Vocês estão bem perto, mano. É, eu tô chegando no posto. Eu tô chegando na entrada onde o ponto acidentou. Então vem, Luizinho. Você ainda alcança a gente. Mas você voltou pra Berlim ou eu tive? Não, não. Eu tava no posto aí esperando. Vocês passaram. Então, eu te vi... Eu te vi na frente do posto. E vocês já tinham ido antes. Tinha ido não, mano. Tava no posto esperando antes. Você viu o Driz, eu acho. Foi? Vocês saíram do posto. Saímos, saímos. Pode manter a avenida. É, a gente tô vendo a entradinha da cidade aqui. Caralho, pão. Rostock. Ó, tô vendo alguém aqui na... É, eu par... Aonde? Eu acho que é você. Eu parei pra estar com vocês aqui na entradinha. Ah, eu vi o macaco. Era você que tava na frente do posto antes. Ah, era eu mesmo? É, você não tava parado na frente do posto? Não, eu não parei em nenhum momento. Eu tava só na estrada. Ah, vamos seguir aqui, ó. Pra esquerda. Bora. Ah, pra esquerda? Nossa, eu não tô tombando por muito pouco, velho. Não, não, pra direita. Eu acho que elas estão bem, moleque. Eu tô vendo aqui. Eu falei, ué. Vou tomar. Vou tomar. Não. Vamos lá. Os caras tombam a cada... 5 minutos de vídeo os caras tombam, mano. Essa senhora é que dá uma cilada mesmo. Ah, puta que pariu. Nossa, louca. Eu não sou vocês de jeito nenhum. Macaco, com uma entradinha dessas daqui, eu capotei antes. Como é que é, Ludi? Mercedes nunca mais. Não, tá uma delícia. Você acaba na neve, tá uma delícia de dirigir isso. Caralho, eu tô a 130, Ludi. Se você continuar isso, eu me alcanço, filho. Ah, apesar que já veio a saída. Eu tô nem em post-talk aqui. É, reto, reto, reto. Eu já vou entregar, filhões. Primeira pessoa ainda. Quem que tá falando de um tiro da puta, viado, caralho, no jogo? Ih, não é comigo, não. Vê aí, não aparece no cantinho. Cala a boca aí. É o Tavares. Ah, merda. Mãe é minha, volta, mãe é minha. Hã? O maluco ali, nossa, velho, xingou até a mãe do Drizzy. Cala a boca aí, mano. Merda, Otávio. Passando vergonha aí, velho. Cala a boca. Homem grande desse aí, todo bobo. Entende, grande desse aí, todo bobo. Homem grande desse aí, todo bobo. Ó, tô chegando, tô chegando aqui na cidadezinha também. Doze quilômetros. Eu vou parar na oficina Aldri aqui, ó. Roadster. Aê, eu vou entregar aqui, pô. Eu vou passar no posto de gasolina e na oficina aqui, pô. Eu tô indo pro além aqui, velho. Pô, que eu preciso... Eu preciso marcar ali antes de entregar? Precisa. Porque daí você escolhe a opção de como você quer entregar. Não é. Aqui bate ou não? Não. Acabou a luz nessa cidade aqui. Os farol estão tão piscando, velho. E agora, o Rostock vai reto ou vira? Eu virei, eu virei a direita. Eu virei a direita. Teve uma hora que eu tive que virar a direita. Ah, eu virei o retorninho. Ah, o retorninho. Vai ser assim mesmo. Vai ser de ré. Olha, Aldris. Aprende como que se estaciona. Porra, mas eu não pude escolher de novo, velho. Ah, não. Posso. O meu deu. O meu escolheu. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. De arrezinha. Achando agora. Ué. É legal, mano. Na vida real. Eu coloquei certinho. Também. Coloquei certinho. Não foi não. Ó aqui, ó. De arrezinha. É, eu não coloquei certinho não. Peguei, carai. Finalmente. Carai de asa. Pode direita. Verinho. Uva. Escorro. Pode ver, tem que deixar mais pra trás, hein. Na frente. Afumar aqui. Afumar aqui. Porra, na hora que eu dou a relma, o negócio perde o controle, mano. Só afumar um pouquinho. Nossa, quem que ele gosta dessa porra? Quem que ele gosta dessa porra? Não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu não sei o que eu estou dizendo. Eu tinha que deixar essa porra que eu estava no caminhão. Eu tinha que deixar essa porra que eu estava no caminhão. Eu tinha que deixar essa porra que eu estava no caminhão. Eu tinha que deixar essa porra que eu estava no caminhão atrás. Liga bem, irmão caminhoneira. Ah, meu boi. Eu só tenho que fazer isso. Eu fiquei pra ter essa porra que eu estou dizendo. É, não é fácil porra, não é. É muito difícil, meu. É fácil, pô. Tem uns 10 minutos instalando o driver só pra conseguir fazer isso. Fazer o quê, Funk? Tem uns 10 minutos instalando o driver só pra fazer, sabe? Esse meme aí. Cara, se esforça pelo meme. Ah, puta. Foi uma olhinha, você entrou na contramão também. O cara fica muito grilado, velho. Ah, é assim que a gente tem no nosso vídeo. Deixa seu like aí se você gostou. Um beijo pra vocês. Quer mais? Taca o dedo desse like aí, filho. Um beijo. Fui. Valeu.